Olá pessoal, eu sou Sérgio Magalhães, professor de Biologia e quero hoje bater um papo com vocês a respeito do metabolismo celular. Inicialmente, eu pergunto a vocês, o que é metabolismo? Alguns me responderiam de maneira perfeita. Metabolismo é um conjunto de reações que envolve energia e que acontece na célula. Veja só, o metabolismo energético, aquele que tem como objetivo produzir ATP para que as nossas atividades possam ser executadas, como por exemplo, uma andada da esteira, um supino, uma abdominal, um apoio. Todas essas atividades, todas essas ações necessitam de ATP para acontecer. Aí você me pergunta, ou Sérgio, e de onde vem este ATP? E o que é o ATP? O ATP, turma, é a energia metabólica, é o trifosfato de adenosina. Mas vamos depois falar disso. Veja só, quando nós nos alimentamos, quando nós ingerimos o nosso alimento, esse alimento precisa ser digerido. Ele vai sofrer uma digestão. E na digestão, poderão ser originados nutrientes como a glicose, como aminoácidos, ácidos graxos e glicerol. Veja só, a glicose penetrará na célula. Os aminoácidos? Também. Ácido graxos e glicerol? Com certeza. Aí você me pergunta, mas Sérgio, desses quatro nutrientes que penetraram a célula, qual é aquele mais importante para a aquisição do ATP? Para a aquisição dessa energia que você disse que é imprescindível para as nossas atividades? O alimento preferencial é a glicose. Essa glicose, ela começará a ser quebrada ainda nesta região da célula, chamada de citoplasma. E depois, o seu produto da digestão inicial, que é o piruvato, ó, o piruvato, entrará na mitocôndria e o processo será finalizado. Mas, só um detalhezinho. A mitocôndria é a nossa cozinha de força celular. É esta órgã dela que é a responsável pela respiração celular. é ela que, com o oxigênio, viabilizará uma produção intensa de energia metabólica. Ok. E como esse ATP, Sérgio, é formado? Veja bem, de maneira bem simples. O que vocês observam aqui é a equação geral da respiração aeróbica. Processo, como eu já tinha dito anteriormente, responsável pela produção dessa energia metabólica deste ATP. Só resumindo, a glicose é o alimento preferencial. Não é o único, mas é o preferencial. O oxigênio, o acertor final de hidrogênio. O gás carbônico será produto desta quebra. Se acontece na célula e é lançado para fora esta metabolização, eu posso chamá-lo de excreta. Classificá-lo como excreta. A água, que é o produto final, e a energia metabólica, que é produzida e usada pela célula. Como acontece isso na mitocôndria? Veja bem. A mitocôndria, usina de força da célula, ela vai, no seu interior, ter os produtos da quebra da glicose que aconteceu inicialmente no citoplasma. Esses produtos serão quebrados totalmente no interior da mitocôndria com a ajuda de enzimas específicas. E, nesse processo de quebra, vai ser liberado para o meio, do gás carbônico. Ao meio do gás carbônico, vai ser também dissociado dessa quebra, liberado da quebra, o hidrogênio. Faz certo. Se esse hidrogênio, ele é liberado, a tendência não seria que o meio ficasse ácido, com o pH cada vez menor? Correto. Acontece que existem coenzimas, compostos específicos, que vão pegar esse hidrogênio originado da quebra da glicose e vão transportá-los até o oxigênio. E aí, por isso que eu coloco aqui o oxigênio como acetetor final de hidrogênio. Esse hidrogênio que vem da quebra da molécula clínica vai se ligar com o oxigênio. O hidrogênio com o oxigênio forma a água. Se eu tiro o hidrogênio daqui, coloco o oxigênio aqui, forma a água, olha, carbono, oxigênio. O CO2 é o quê? Lançado para fora. Mas se manter aqui, veja bem, quando esse hidrogênio está sendo transportado, os seus prótons e principalmente os seus elétrons, até o oxigênio, ocorre uma liberação de energia, mas não é o ATP. Essa energia é usada para que a matéria-prima para a formação do ATP. O ATP se liga a um fosfato inorgânico presente na hidrogênio, formando o quê? O ATP. Portanto, a glicose é quebrada, o hidrogênio transportado ao oxigênio, que também foi absorvido, que é a energia metabólica que precisamos para a realização de todas as nossas atividades. Portanto, pessoal, uma boa nutrição é fundamental para a execução de todas as nossas atividades, seja na praia, seja em uma academia, seja no estudo, porque nós necessitamos de energia metabólica e ele é formado em nossas áreas desta maneira. Um bom estudo e até a próxima.